Na tarde de quarta-feira, 16 de março, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 64 processos das pautas número 28 e número 31. O presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão que reuniu remotamente os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valsenobras e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irianide Carvalho Juni e Flávio Luna e o procurador-geral de contas Henrique Pandim. O advogado Walter de Paiva Araújo fez a única sustentação oral da tarde em processo de Alto Horizonte. A sessão foi transmitida em tempo real pela internet com acompanhamento pelo Twitter. As informações do TCM estão também na TV Assembleia. O clube do ministro distanteional, a sessão é na TV Assembleia.